Hoje estou com o meu amigo Rato Joga, o convidado favorito de vocês, eu falo isso pra todo mundo que parece. Você é da p... Opa, 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 galerinha. Caracinhando! Opa, 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 galerinha. Cara, eu esqueço, velho. Eu esqueço. Porra, velho. O canal é meu e eu esqueço do bagulho. O melhor é que o Kevin me fez fazer isso no meu canal, que é... Como é que é? A minha é opa, 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 galerinha e o rato é pa, opa, opa, ó, galerinha. Pa, opa, opa, ó, galerinha. Isso aí é o invertido, tá ligado? E hoje vamos ver memes, né? É o que a gente faz aqui. É bom meme, né? Qual é, parceiro? Vai ficar puto comigo só porque eu desenhei 29 rolas no seu caderno? Cara, já aconteceu isso contigo? Desenharam muita pica no seu caderno, rato? Cara, pior que nunca me aconteceu. Até porque tu não ia pra escola? Não, quando eu ia... Teve um ano que eu só fui uma semana na escola. Eu fui, tipo assim, eu fui nos primeiros três dias e nos últimos três dias na escola. Mas o que que os pais achavam disso? Por foda-se? Ah, cara, é que tipo assim, cara. Como é que eu posso explicar, né? Eu tenho TDAH. E daí? Tu não vai pra escola por causa disso? Agora, desculpa, como você falou. Eu tenho dislexia. Então, já que eu tenho dificuldade em aprender, eu não vou tentar. Nem vou, nem vou. Por que que eu vou tentar? Por que que eu vou tentar se eu não vou ser tão bom? Por que? Porra, foi me disse, me disse. Eu não tenho memórias agora de alguém desenhando o p*** no meu caderno, tá ligado? Mas se desenhassem, eu ia ficar feliz. Eu acho que é uma forma de arte também. Eu lembro que nas cadeiras da sala de aula tinha um montão de p***. E tinha uma cadeira lá da sala que tava escrito grátis. E uma seta pra baixo da cadeira, você tá ligado? Bem atrás da cadeira, escrito grátis. E os moleques na época ficavam, não, eu vou sentar ali não, eu vou sentar ali não. Se fosse hoje em dia, a gente ia brigar pra ver quem ia sentar. Eu sentaria? Nossa, cara, porra. Eu sentaria muito no c*** grátis e ainda ia tirar foto, tá ligado? Sabe o que é engraçado, cara? É que... A tua escadeira, a tua escola tinha? A galera pegava, tipo, uma faca e fazia com uma faca o desenho? Não, porque a cadeira da minha escola não era de madeira. Era de... Era plástico, sei lá, tá ligado? Mas eu já vi essas cadeiras desenhadas com faca, assim. Pior que na escola a gente ligava pra essa, tipo, porra, foda-se, tá ligado? Liga, né? Mas como é que eles vão punir? Eles não sabem quem é que tá fazendo, tá ligado? Pega a faca e faz um desenho no corpo da pessoa. Cara, teve uma vez na minha escola, que um moleque filho da p***, atentado, ele descobriu na internet como se fazia uma bomba de peido. Nem foda-se nada. Como assim uma bomba de peido? Bomba de peido, sei lá, ele misturava uns químicos lá e ficava um fedor horrível. Horrível. E aí um dia, a gente na sala de lá, ele falou, vou fazer essa porra. Cara, ele só fazia merda. Ele já soltou fogos na escola. Um montão de bosta ele já fez, tá ligado? Sabe o que os caras faziam na escola? Eles faziam da curto, sequência, sequência... Puta merda. Eles faziam da curto na luz. Nossa. A galera ia embora. Aí eles caíam na tomada, faziam um bagulho lá. Que vândalos, cara. Caía a luz na escola e todo mundo ia embora pra casa. Aí tipo assim, aí esse moleque foi, ele falou, vou fazer, aprendi a fazer e tal na aula e tal hoje. Aí beleza. Tava lá, ele no cantinho lá. Eu não sei qual que era a mistura que ele fez, não sei como ele fez. Só sei que na hora que ele botou um... misturou um líquido no outro, subiu o cheiro de peido. E parecia muito que era um peido de verdade, só que muito mais forte e impregnado. Aí foi e todo mundo começou a rir, tá ligado? Tipo, tinha gente que não sabia, tá ligado? Aí todo mundo começou a rir e tal. Aí a professora sentiu, gente, que isso? Tem alguém passando mal aqui e tal. Só que a professora não ficou puta, porque ela achou que realmente alguém se peidou que tava passando mal, tá ligado? E aí, nisso, trocou de sala. A diretora veio e tipo, ela não ficou puta. Ela começou a rir, a diretora começou a rir, a professora começou a rir, todo mundo começou a rir. Porque o pessoal achou que alguém realmente tinha peidado e tava se peidando, tá ligado? Você não tem noção. Não era um peido tipo, tu peidou e daqui a pouco passa. Era um cheiro de peido que realmente impregnou a sala toda. E não saía, não ficava mais fraco, só continuava o peido. E aí a gente foi, trocou de sala. A diretora rindo pra caralho, porque ela não sabia. Se ela soubesse que foi uma bomba de peido, ela ia ficar muito puta. E aí, trocou de sala e o filho da puta fez de novo, cara. Ele botou de novo. A professora, aí é sacanagem, aí não tem como. Aí a professora foi e começou a ficar puta. Gente, se tem alguém passando mal aqui, avisa. Gente, só que quem quer falar, né, cara? Mas eu não lembro, eu não lembro o que aconteceu depois disso. Sei que a gente foi pra outra sala e ele fez a bomba de peido de novo. Aí eu não lembro o que rolou, tá ligado? Mas cara, esse foi o terceiro ano, os moleques só faziam merda. Soltaram bombinha, tá? Então, uma vez que o pessoal da minha turma soltou fogos, foi um cabeção de negro que ecoou pela escola toda. E aí a diretora foi direto na minha turma, porque ela sabia. Se alguém da escola fez isso, tinha que ser na minha turma, que só tinha tentado, tá ligado? Mas ninguém se entregava. Tipo, às vezes, esse dia da bomba, todo mundo sabia quem foi. Só que ninguém que aguentou o cara. O geral era unido, tá ligado? Caralho, mano, a minha escola, o cara, é muito pau no... Não. Tipo assim, ah, se eu fiz a segunda merda, a menina da frente, que é a estudante, tipo, ó, mostra, sabe, que fica focada na escola. Ah, professor, foi isso aqui. Vai tomar o teu... Sua puta! Isso, eu tô misogininho. Na minha turma, todo mundo... Todo mundo... Todo mundo, é isso, ó. Todo mundo era unido. O funkeiro, o nerd, a Patricinha. Caralho, que foda. Dava uma merda. A gente sabia que ele ia soltar bombinha, que ele tinha avisado, tá ligado? Aí ele soltou. Aí a diretora veio falar que se não avisassem, todo mundo ia ser punido, né? E a gente, caralho, mas tu nem sabe se foi da nossa turma, tá ligado? Tipo, no fim, ninguém cagoeta, cara. Ninguém cagoetava. O pessoal era bem humildão, tá ligado? O terceiro ano foi melhor na minha escola. O pessoal era muito gente boa. E bom que foi o último ano. Tipo, assim, a pessoa foi da perfeita pra você, tá ligado? É por isso que os moleques tiraram esse ano pra fazer merda. E foi, tipo, sei lá, faltando três meses pro fim do ano. Aí que eles começaram a fazer bosta, tá ligado? Ah, mas tá certo, pô. Tem que fazer mesmo. Eu nunca fiz merda na escola nesse nível de soltar bombinha, bomba de peido e os cacete. Mas eu achava engraçado, tá ligado? Eu incentivava. Eu ficava tipo, caralho, vai dar merda isso. Eu ia dar um dos moleques, cara. Tipo, assim, eu ia... Mano, na minha escola, eu não sei, os caras tomavam uma vodka na sala, assim, de boa, tá ligado? Pegava... Ah, isso daí é normal. Aí era mó bom, né? Nossa, mó bom. Bons tempos. Mas eu queria voltar pra escola nem fudendo. Mas se pudesse, tu vivia só isso nesse momento? Vivia. Acho que se tivesse um botão, tipo, um aplicativo, assim, ó, de realidade virtual, eu viveria. Imagina tu poder mudar e tu me colocar na tua sala, só pra ver o que acontece também. Seria legal, né? Fazer esses detalhes, tá ligado? É, eu viveria, eu viveria. Aí, Ratão, tomei cartão vermelho, tu nem sabe, ó. O Kleber tomou cartão vermelho por cuspir na cara do Edson. E aí o Edson tomou cartão vermelho por ser cuspido. Hã? Que culpa que o cara tem, cara? Será que a montagem e isso é caô, velho? É tipo tu ser assaltado. O ladrão ser preso e tu é preso porque tu foi assaltado. Exatamente, exatamente. Mas na escola isso não acontecia, não? Tipo, alguém fazer merda contigo. Aí tu ser a vítima e você e ele se fuder, sendo que tu não fez nada? Nossa, já teve. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Cara, fazia merda comigo, aí eu ia querer brigar porque o cara fez merda. Aí a diretor levou o dedo e foi, porra, vai tomar um c... Pra fazer com a bunda. Rato tá muito bizórdico, cara. Não, não, eu tô falando da diretor. Ah, sim. Não, é assim, Rato. Não, não pode, Rato. Aí, Ratão, o que eu estudei ainda não ganhei. Mano, não vou fazer. Era pra ser, tipo, o que caiu na prova, tá ligado? Mas foi uma quebra de expectativa. Ainda amo minha ex. Vamos fazer, cara. Cara, sabe o que é foda? Esse daqui é mais socialmente aceito do que esse daqui. Ah, mas o outro é muito mais bonito. Isso aqui é um estilo, isso aqui é uma decadência. Mas o outro é muito mais bonito. Vamos falar da verdade. Eu acho isso aqui muito mais foda. Não, cara. E o Kevin vai fazer. Não vou entrar nesse papo, não. Não, 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 sabe isso. O Kevin vai fazer. Bora, próximo, baby. Prefiro um homem ferindo o meu c... do que uma mulher ferindo o meu coração. O que você acha disso? Também, cara. Tu prefere? Olha o arroba. Lobos gays. Não, 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 não. Eu vou procurar isso. Essa página não existe. Existe, rato? Nossa. É um grupo no Facebook. Vamos ver. Caraca. Separados somos gays. Juntos somos bichas. Eita. Salva esse devido e me manda depois, por favor. Vou mandar agora aqui, ó. Salvando, mandando no grupo. É perfeito, Kevin. Caralho, cara. Que página boa. Puta, merda. Eu fiz uma achada aqui, cara. Eu sou um lobo gay. Porque deveria me desculpar pelo gay que me tornei. Quando ninguém pediu desculpas por me comer ou... Muito bom, cara. Porque era pra ser aquelas mensagens de hétero, tá ligado? Tipo, somos um lobo solitário, sem alcatéia e blá blá blá. Não, cara. Nós somos lobos gays. Aqui, ó. Aí, ó. Animal de marcha, olha. Eu, tu e quem é isso aqui, ó. Ah, cara. Isso aí? É, quem é isso aqui? Ah, quem é isso aí? Não sei. Quem é isso aí? Ah, quem é isso aí? Não sei, não sei. Pai, eu não quero um lobo. Família adota um lobo. Pai e o lobo. Mas é muito assim, tipo, com bicho, tá ligado? Tipo, não quero gato nessa casa. Aí, quando adota, viram melhores amigos. Cara, o meu pai é assim, cara. Meu pai... Teu pai era assim? Ah, sem beijar meu lobo. Desse jeito ali? Meu pai é um lobo gay. Caraca, mano. Eu queria muito ter uma camisa dessa. Vamos fazer? Vamos fazer uma camisa dessa? Se esse vídeo pegar quantos likes a gente faz? Dois likes a gente faz essa camisa. Ah, dois likes a gente vai fazer essa camisa. Vocês comprariam essa camisa, cara? Eu faria, velho. Eu sou um lobo gay. Cara, imagina, cara. Eu com uma loja de camisa. Só ia sair merda. Hum, essa ovelha é loba. Que bosta. Cara, eu encontrei minha página favorita, cara. Pra você ter noção, eu tô no Facebook. Primeira vez que eu tô rejeitando a meme de Facebook, cara. Essa página é tão boa que fez eu entrar no Facebook de novo. Sabe o que é melhor? É que é o nome da página Lobo Gay, cara. Exato, cara. Ele demora pra responder. Deve estar me traindo. Lobos gays. KKK, lobos gays. É a gente agora. Só eu de costas. Parece ironia. Querer viver o amor no século da putaria. Tá lá, ó. Dois lobos gays. Verdade, cara. Caralho, mano. Eu queria muito ser um lobo gay. Olha as fotos que tem, cara. Os bagulhos, mano. Eis que você não faz a chuca. Você melou meu pau de bosta? Que merda, cara. Caralho, é muito gratuito. Infelizmente, a gente zerou a página do Lobo Gay já, tá? Pra uma camisa daquela, cara. Você foi o criador do Lobo Gay, poste mais meme. Por favor, se você é o criador do Lobo Gay, vamos ser amigos. Vai pro Twitter, Lobo Gay. Minha honesta reação após digitar comedor de c... No Google, sem escrever Kleberiano no começo. Eu sei. Eu sei o que essa pessoa passou, porque eu sou o criador da música. Deve ter, cara. Tô... Não, não. Não deve ter. Toda... Se você procurar comedor de c... Primeira coisa que aparece é um cara comendo c... Não é minha música. Mano, o pior é que tu fez milhares de pessoas digitar isso no Google. Sim, eu. Eu. Toda vez que eu vou procurar minha música no Google, eu vejo... Olha só, eu vou digitar agora. Comedor de c... Aí, editor. Censura tudo, bota um blur em tudo. Bota um blur na porra toda, menos aqui, ó. O resto todo são pessoas comendo c... O primeiro resultado que aparece é minha música, que tá ali. Mas o restante, cara, é só merda. O melhor é que a sua que tá do meu lado e ela não tá ouvindo a gente falar. E o lado dela olhou pra minha tela e tava muito tico, velho. Ela tá vendo? Fala pra ela que eu tô batendo p... Bateu p... Ela fez um sinal com a cabeça. Ela aceitou, né, de boa? Ela só aceitou, né? Fazer o quê? Ah, tá assistindo um cheirinho de tristeza. Ah, por quê, cara? Ah, tamo chegando no fim de mais um vídeo. Ah, não, ah, não. Mas veja bem, o vídeo tá acabando, mas o dinheiro tá entrando pra mim. Porque os otários tão assistindo. Tô esperando de troxa. Troxas, otários. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou apontar o meu, eu vou apontar o meu. Eu vou apontar o meu, eu vou descer o meu. Se inscreve no canal, no canal, no canal. O canal do Rato Joga é esse daqui, ó. Rato Joga. Se inscreve lá, muito bom o conteúdo dele. E também tem outros dois canais, eu, hein. Eu tenho dois, tenho mais dois canais. Eu falei, igual o Manoel Gomes, cara. Eu falei, sem querer. Mas é isso aí. Caneta azul, cara. Eu falei, sem querer, cara. Eu falei, tem dois canais, tem dois canais. Mas é isso aí, também tem dois canais. É o Cleberiano e o Cleberiano Games. O canal muito bom, canal de jogo, jogo gameplay. É isso aí. Então é isso aí, valeu, falou tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho